Sem essa conexão interna, realmente fica muito difícil. Esses primeiros, que eram os arcturianos, eles têm um cara meio de cavalo. E pegavam e levavam em outra dimensão a conhecer aquilo ali. Então me traziam aquelas informações mesmo. E aquilo me trouxe alguns efeitos colateriais. Porque depois, quando eu comecei meu trabalho, o que acontecia? Alguém abria uma página de um livro e eu sabia que página estavam lendo. Eu sabia que problema tinham. Olá pessoal, bonito, deste mundo maravilhoso. Estou aqui mais uma vez com vocês, trazendo mais um conteúdo rico, que com certeza vai ajudar você nessa jornada do despertar. Nessa jornada de saber quem você verdadeiramente é, o que você está fazendo aqui, de onde é que você vem, né? E qual é o propósito de tudo na nossa vida. E essa pessoa que eu vou trazer aqui pra você, tenho muito orgulho e muita honra de trazer. Na verdade, ele vai ser agora o meu professor, né? Que eu já estou inserida na próxima turma do seu curso. E eu estou muito feliz de trazê-lo aqui. Porque ele é uma pessoa assim, tão interessante. Ele é aquela pessoa que quando você escuta, você sabe que tudo está vindo do coração. Com muito amor, com muita vontade de ajudar o próximo, né? Por isso que estamos aqui. E ele é escritor, ele é codificador do Moin Chan. Que vocês vão aprender agora, vão escutar o que é o Moin Chan, né? E vão saber um pouquinho mais dele. Ele foi até contatado já com dois anos de idade, né? Ele percebia que ele conseguia acessar outras dimensões, né? Já muito novinho. Então, fico muito feliz de trazer pra vocês, Teuci Jardim. Muito bem-vindo, Teuci. Estou muito feliz que você esteja aqui hoje. Obrigado pelo convite. E espero que seja uma boa conversa. Que eu possa apresentar aqui um pouquinho do meu trabalho também. Então, muito obrigado mesmo pelo convite, pela oportunidade. Obrigada. E eu também estou muito feliz, como eu falei, né? Eu já estou inserida na sua próxima turma. Sou a sua mais nova aluna do curso Moin Chan. Então, assim, eu acho que seria muito legal a gente começar a explicar um pouquinho de quem é Deuci. Você tem, assim, uma história bem interessante. Com dois aninhos de idade, você já percebeu que você conseguia fazer contatos. Mas, assim, antes da gente entrar nesse assunto, aonde é que você está? Onde você mora? Atualmente, eu estou morando aqui numa cidade do litoral do Rio Grande do Sul, no Brasil. Em Bé. É uma praia. Eu sou natural de uma cidade também do interior do Rio Grande do Sul, é a Alegrete. Então, sempre morei nessa região sul do Rio Grande do Sul. Viajei bastante, né? Por conta, justamente, da divulgação do Moin Chan, né? Que até tem que explicar o que significa. Isso. E, enfim, aqui a gente está agora há pouco tempo. São cinco meses nessa cidadezinha aqui. Por conta, justamente, da... E fazendo o trabalho, né? Isso. Fazendo esse trabalho essencialmente online, né? Agora. Ai, que bom. É, agora tudo ficou mais fácil online, né? A gente não precisa se deslocar e a gente alcança o mundo inteiro, né? Exatamente. E você, então, vamos lá. Vamos explicar um pouquinho quem é a Delci, né? Você já percebeu com dois anos que você era contatado, né? Mas como que era esse contato? Você via? Você escutava? Sim. Tudo. Tudo? Era uma verdadeira abertura de dimensão, né? Que até tem uma história interessante, se dá tempo de falar um pouquinho. Tinha um irmão que estudava numa escola agrotécnica e eu imitava ele indo para a escola. Então, eu fazia voltas na casa, assim. E numa dessas voltas eu percebi que tinha um ser, alguém entrando pelo cercado, assim, que tinha em volta da casa, aí eu olho, assim, e me assustei bastante, né? Me assustei, saí correndo, e aí chamei esse meu irmão, que estava em casa até no dia, ele pegou no colo, né, pequenininho, e eu disse que era uma pantera cor-de-rosa, eu dizia assim, que era o que eu conseguia no trauma, né? A primeira coisa que eu visualizei foi isso aí. Depois, trabalhando, assim, e vendo, né, eu fui entendendo que, na verdade, cada vez que eles apareciam, eles traziam um pacote de informações, de... me colocavam, assim, informações mesmo, e habilidades também, eu diria, né? Numa dessas, por exemplo, aos quatro anos, eu comecei a fazer cálculos profundos, assim, de matemática. Depois, em outras ocasiões, eles me levavam a conhecer essa cultura toda, tipo, maias, egípcios, assim, tudo, eu conhecia. Então, sempre foi algo um pouco, o bastante prático, que dava um resultado a partir daquele contato, né? Mas eles levavam você, assim, tipo, em uma projeção astral? Ou eles apareciam na sua frente e você viu uma tela mental? Nessas primeiras, é mesmo, apareciam, apareciam mesmo, sim, né? Apareciam mesmo. E você pode falar pra gente como é que eles eram? É, esses primeiros, assim, que eram os arcturianos, eles têm um cara meio de cavalo, assim, né? Então, por isso que a criança fica assustada, e por isso que eu relacionei a cor-de-rosa. Mas eles não eram cor-de-rosa? Não, não eram cor-de-rosa, não, não, nada mesmo. Nossa, que bacana, né? Mas isso aí foi, ele acontecia, assim, várias vezes em um mês, ou tinha, assim, épocas específicas que eles vinham? É, era mais ou menos cíclico, assim, cada dois, três ou quatro anos, assim, dependendo. Mas sempre periódicos com pacotes que vinham me trazendo algo que não era simplesmente de ver, assim, era algo palpável, né, que eu dava informação, comprovavam, então. Essa matemática mesmo ficou dos quatro até os oito, mais ou menos. E aí eles davam, assim, um tipo de exercício pra você poder colocar aquilo em prática? Não, eu só ia, aquilo ia, digamos, gradativamente explodindo, né? Ou então, como essas que eram levadas, aí era à noite mesmo, durante o sono, né? E pegavam e levavam em outra dimensão a conhecer aquilo ali. Então me traziam aquelas informações mesmo. Nossa, mas uma cabeça de criança, como é que ficava a sua cabeça quando você voltava com toda essa informação? Parecia, assim, um pouco assustador no início, né? Mas como sempre tinha algo que ficava, né? Algo mais concreto, digamos, né? Então era natural. E esse meu irmão mais velho também, ele estudava muito dessa parte mais ufologia, esotérica, assim, então ele gostava disso. Então ele compreendia o que estava acontecendo comigo de alguma forma. Mesmo que não totalmente, assim, né? Mas ele dava uma amenizada, assim, pro pessoal. E como eu disse, né? O essencial é que eu não me sentia diferente, né? Porque sempre algo daquilo ali trazia mesmo algo que as pessoas podiam comprovar que estava acontecendo algo, né? Então não era nada. Mas você escolheu, então, assim, a família perfeita, né? Porque já ter um irmão que entenda do assunto, eu acho que isso facilitou bastante pra você em saber que você não é diferente. Mas que isso era, na verdade, o normal, né? Que os outros é que são diferentes. É, a gente vai procurando os nossos iguais, né? E aí, o seu irmão também é mais velho, então ele te deu a mão nessa jornada, né? Sim. Nossa, que interessante. Aí você foi crescendo, ficou adolescente. Todas essas informações que você recebeu, isso influenciou na sua escolha do que fazer, carreira? Tudo isso mudou pra você? Ah, sim, sem dúvida. Na verdade, eu, quando entrei na adolescência, ali, quando a vida estava correndo normalmente, assim, eu era muito da área da informática, assim. Eu comecei a estudar computação aos 10 anos, por correspondência ainda, porque na minha cidade não tinha. Então eu aprendi programação, tudo assim, por correspondência. Mas aí depois, quando o meu pai faleceu, alguns anos mudou todos os projetos. Eu comecei a trabalhar no trabalho que ele tinha, até os 29. Mas sempre fiquei estudando e recebendo mais e mais informações. Quando eu tinha 18, começaram a aparecer umas outras imagens, assim, que eu não sabia do que era. E aí eu comecei a fazer quadros sobre aquilo ali. E aí deram origem ao livro aquele dos... Um livro, né? Os Incríveis Seres de Dois Mundos, que eu completei só em 2012. Porque faltava uma parte, sempre faltava uma parte. E aí essa parte eu concluí quando houve essa mudança mesmo no meu ser, né? Que foi no ano 2000. E aí eu decidi concluir aquele livro. Que legal. E aí todas as vezes que você recebia informação, você tinha... Você colocava isso em forma de livro, né? Pra... Eu acho que pra você repassar as informações. Eu sempre registrei tudo, né? Eu sempre registrei tudo, sim. Mas foi a partir do ano 2000 que eu realmente me tornei escritor por uma necessidade mesmo. Eu sempre quis ser escritor, mas foi a partir de 2000 por uma necessidade que... Necessidade de transmitir um conhecimento que estava muito vasto. Então não tinha como ficar só de boca, né? Tinha que registrar mesmo. E aí eu vi também que você estudou medicina. Eu acho que você quis reunir todas as informações, entender como é que funciona o fisiológico, biológico, né? Mas aí você não seguiu a carreira, né? Não. Não, isso foi em 2008, né? A gente estava... Eu estava, assim, numa fase justamente que queria mesmo essa aproximação. Não propriamente a aproximação, mas a distinção entre aquilo que é realmente um objetivo de uma cura sutil ou uma transformação interna verdadeira e aquilo que pode ser alcançado quando a gente entende o processo fisiológico também, né? Ou então essa separação, ou até mesmo, assim, buscar, que eu acho que é uma coisa essencial, a fonte de uma informação. Eu, por exemplo, eu sou muito curioso, assim, eu sempre gosto de ir na fonte de tudo. Então quando eu estava ali estudando aquilo, eu vi, assim, sabe, a fonte do conhecimento médico é muito diferente do que passam, por exemplo, nos livros esotéricos. E às vezes deturpam algum conhecimento. Então ir na fonte é essencial. E mudou muito o meu trabalho a partir disso, mudou muito, muito, muito mesmo. É, aquilo, né, conhecereis a verdade, a verdade te libertará, né? Em vez da gente ficar sendo, né, influenciado por informações erróneas, a gente vai direto na fonte e isso liberta a gente, né? Isso é muito legal. E aí você, tá, aí você estudou a medicina, tudo, teve todo esse conhecimento, né? E aí quando foi que você percebeu que você tinha uma metodologia para repassar para as pessoas, para ajudá-las também nesse processo? Olha, é que a medicina foi em 2008, o meu trabalho mesmo começou em 2000, né? Ah, tá, entendi. Foi, eu fiz, eu fui lá, estudei na Argentina, hein? Uau! Foram dois anos, mas foi dois anos, assim, que eu estava 24 horas, estava só para isso lá, né? Eu larguei tudo e fui para lá. Gente, que aventura, Delci! É, foi muito legal. Foi um período muito importante para mim também, muito. E é, só que o pessoal ficava muito longe, quando é que tu vai voltar? E aí minhas férias eram para reunir o pessoal de novo, para fazer curso, né? Eu acredito. Então era um corre-corre, porque lá a gente não tem tempo para nada. Aham. E aí, então, começou antes, né? Em 2000. Começou em 2000. Você percebeu que você tinha uma metodologia para repassar, né? Isso foi, assim, foi mais uma visita que você teve ou foi, assim, tipo, uma iluminação que você teve? Não, é isso que eu tenho que fazer. É, não. Aí foi mesmo diferente. Foi mesmo de uma entrada num nível de consciência completamente distinto, né? Eu vinha de um gradativo processo evolutivo de estudo profundo também, tanto da área espiritual, esotérica. E dentro dessas escolas que existem, né, sempre existem os hierofantes, que são aqueles que mantêm no plano espiritual essas escolas. Então eu não só, eu não lia o material, eu estava sempre em contato com esses seres, com esses mestres, né, digamos assim, com esses hierofantes. E em um determinado nível eles chegaram para mim, ou eu cheguei neles, né, e disseram assim, olha, aqui acaba esse nível de ensinamento. Se tu quiser, a partir desse momento tem uma outra fase, mas é fora de tudo isso e a gente não tem como orientar. E aí eu me larguei, né, tipo um abismo mesmo. Eu fui. Eu fui à custa do que for. E aí eu descobri realmente que existia um outro nível de ensinamento, que aí eles falavam assim, ó, aqui eles usavam o termo campânula, né, como se todo um ensinamento espiritual esotérico estivesse dentro de uma redoma. E aquilo que iria acontecer a partir daquele momento romperia com esse conhecimento. E traria algo novo, né, seria a manifestação de algo novo mesmo. Então a partir daquele momento que eu me lancei, eu comecei a entrar em contato com as partes mais profundas aí, né, em nível monádico mesmo, né, muito mais profundo. E que houve uma preparação. Então isso aí foi finalzinho ali de 1999. Então eu tive ali uns três meses de preparação muito intensa, intensa mesmo. Quando você fala de preparação, você fala assim em termos de meditação, de pegar um tempo só pra você, pra se aprofundar. Ah, como é que foi essa preparação? Isso, eu tava totalmente recluso. Eu ainda necessitava me manter financeiramente. Então eu trabalhava, mas era assim, era uma loucura. Porque era 24 horas de contato, de instrução, de alimentação quase zerada, assim, né, só o essencial, mas eu ainda tinha que me manter e eu morava com a minha mãe, minha família. Então ainda, naquela época ainda, eu ainda tinha que mais ou menos disfarçar que tava tudo ocorrendo naturalmente. Eu imagino como é que deve ter ficado a sua cabeça. E aí eu me recolhia, terminava o meu trabalho, me recolhia e ficava até a outra manhã fazendo ali o meu contato, a minha meditação, anotando, né, as minhas aplicações. É, o meu caso foi, assim, mais rápido que o seu, porque o meu foi, tipo assim, e um dia, pum, morri, levantei com um monte de informação, né, e você, acho que já foi um processo que você foi recebendo as informações e se aprofundando, né. Isso, só que aí teve essa questão, assim, por exemplo, de fevereiro, né, que começou mesmo o Mointian, né, até finalzinho de março, assim, que ocorreu mesmo a grande troca, eu já tava começando a escrever. E aí, quando houve essa troca, é como se eu tivesse que reescrever tudo. Uau! Porque aí, aquele que tava transmitindo era o que tava, né, o que tava recebendo era depois o que tá transmitindo, né. O que tá transmitindo, é. Entendeu? Nossa, é, e aí você teve que reescrever o livro, né, porque acho que as informações eram as suas percepções de Deus sim, né, e aí depois que teve a troca, pronto, aí já foi aquele que te dava as informações. Teve que mudar bastante coisa. Eu ainda deixei algumas coisas, assim, como uma iniciação daquele que recebia, mas foi um pacote muito, muito grande. Ainda é, ainda tem coisas desbloqueando, assim, porque realmente foi muito, muito, muita informação, né. Hoje, pra tu ter uma ideia, já são mais de 1.600 páginas, se a gente olhar tudo, dá umas 2.000. Nossa, Deus. As técnicas básicas ali, num primeiro momento, eu reduzi em 220 páginas. Nossa. Pra tu ter uma ideia. Mas depois elas expandiram, assim. Gente, aí essas informações, esse bloco de informações, você deu o nome de Mointian. É isso? Isso. Inicialmente a gente chamava sistema devocional. Mas aí era confundido com a questão... Religião, né. Isso, exatamente. Mas o sentido era, sempre foi, né, que era essa devoção interna e não externa, a devoção ao nosso, ao superior, à nossa essência. Só que realmente sempre quando vinham, pensavam que, porque tinha uma coisa assim da hierarquia de Mãe Maria, de Jocu, aí pensavam mesmo, né, o coração de Maria. Ficava uma coisa meio devocional. Então, tinha um mantra interno que era usado lá, que é o meu nome, inclusive, né, que aí a gente fez, assim, uma... como se diz, uma adaptação sonora, né, que dá Mointian e dá Mointian. Como que assim era o seu nome? O que você quer dizer com isso? É o mesmo som, né, Mointian, só que se escreve de uma maneira diferente. Mas aí eu fiz uma sigla, Mointian, que é Método Integrado de Transmutação Interior e Ascensão, que é o nome do método. Entendeu? Mas o som, quando tu fala Mointian, tu fala o som de toda essa hierarquia por trás que mantém o método. Ah, então Mointian é um mantra. É. Que você recebeu lá as informações. Olha, que interessante. É um nível de meu regente, né? Ah, e Mointian é o seu nome lá? Sim, então aí tem toda uma... quando isso acontece, se abre, já pelo nome, se abre um canal de conexão com essa hierarquia. Mas a sigla, né, a sigla é Método Integrado de Transmutação Interior e Ascensão, que envolve essa energia toda do planeta atual. Uau, que bacana. E aí, então, quando você teve essa ligação, essa reconexão, né, com o seu eu superior, então, quer dizer que agora você tem a consciência do seu eu superior, né? Deu sim, então, agora se reintegrou, não é mais só deu sim, mas é a consciência. E essa consciência que você recebeu, na verdade, que você se tornou, criou, então, esse método Mointian, né? Isso, é que isso já tem de milênios, né? Ciclicamente, a gente volta, volta, a última vez foi dois mil anos, antes. Que você esteve aqui. Isso, de Caximira, e agora, aqui. Por conta, sempre quando tem uma grande mudança planetária, mas essa mudança não é em relação a mudanças catastróficas, né? Mas a mudança na estrutura energética. Sim, vibracional. Isso, na estrutura mesmo, né, de civilização, né? Não a civilização, assim, essa externa, mas no aspecto sutil mesmo, né? Então, ele se manifesta para reestruturar ou aproximar essa estrutura da nossa manifestação mais palpável. É, quer dizer, então, eles reenviam, na verdade, os avatares para continuar um serviço que já foi iniciado, né? Isso. Então, quer dizer, você só veio da continuidade aqui para o trabalho, né? Exatamente. Exatamente nesse ciclo de vibratório que a gente está passando, né? Essa mudança toda. Que interessante. Então, vamos explicar agora o que é o Moen Chan, né? E como é que funciona tudo isso. Bom, eu já estou aqui no seu grupo, a gente começa com meditações, né? E aí, depois, a gente começa os 21 dias, né? Que você falou. É, essa primeira parte, que a gente chama a chama devocional, ainda continua esse nome, ela tem uma qualidade, assim, um pouquinho diferente do Moen Chan propriamente. Mas já é o nível, o primeiro contato com a energia. Eu chamo sempre o nível meio, mas o nível meio dessa energia, ela é, ainda assim, mais potente do que qualquer outro método que tenha de canalização de energia, tal. E eu continuo falando isso porque todos os alunos comprovam isso. Senão, eu não estaria repetindo o que é a mais potente, né? Então, eu ainda continuo repetindo depois de 22 anos por conta do resultado que você tem mesmo. Inclusive, eu sempre, tu vai ver assim, eu sempre questiono. É mesmo? Posso continuar falando isso? Que bom! Que bacana! Então, essa jornada da chama, ela sempre foi gratuita, sempre, desde o início. Primeira chama, tanto que eu tinha até um manualzinho no início, assim, que eu levava, só que era muito complicado quando era só presencial, né? Porque tinha curso, viagem, hospedagem, e aí passavam um, dois dias só pra mostrar a chama, não tinha essa estrutura de técnicas que tem hoje. Então, era bastante complicado. Aí, o que a gente fazia? Às vezes, fazia a chama e já o ligam junto. Ah, entendi. Só que mexia muito, assim. Ou mexia demais, ou as pessoas não entendiam. Ah, entendi. Só que mexia muito. E aí, não utilizavam todo o potencial daquilo ali, às vezes, misturavam com outros métodos e acabavam usando a energia do Moen Chan como se fosse aqueles outros métodos e não falavam pra ninguém. E por isso que a gente não é muito conhecido até hoje. Ah, tá. Bom, mas acho que agora vai mudar tudo isso, né? Mudou, agora. Tanto é que eu já passei um monte de anto de ir pros meus alunos aqui, um vai passando pro outro, né? Nos últimos cinco anos, eu voltei a fazer um, né? Voltei, digamos, a fazer um trabalho mais direcionado mesmo ao próprio método e de divulgação maior. E por conta também de se tornar online, agora, né? Como vê, tem alunos em todo mundo, assim. É verdade. Mas mais nesses últimos cinco anos. E essa jornada, ela é assim, ela... Eu começo apresentando ela em dois dias, segunda e quarta-feira. Na sexta já tem a iniciação. Então não é mostrar o material, não é vender livro, não. Eu tô dando a energia já. Entendo. Ela é assim, ela é assim. Ela já fica apta a utilizar. Então, a partir do momento da sintonia, aquele grupo que era aberto, digamos assim, ele se fecha e fica um grupo de utilização de energias por 21 dias. Aí recebe todo o material, são mais de 700 páginas, são uns... Nossa. 30 vídeos. E mais as aulas semanais. Que ali eu vou explicando as técnicas, estruturando, mostrando, né? É, na verdade, uma forma de mostrar o que é o Moin Tian nesses 21 dias. Muitos ficam só na chama, não tem problema também. Entendi. Ficam com o material, é assim. E aqueles que querem, seguem no curso. Que aí é o curso mesmo. Quem ressoa, né? Com a energia da chama devocional, continua. Mas qual que é o objetivo, então? Quando a gente inicia com o Moin Tian, qual que é o objetivo do curso? Bom, aí o próprio nome já fala, né? É transmutação interior e ascensão. Ou seja, é um método essencialmente para a nossa evolução, para a nossa conexão com a nossa essência mesmo. Todo ele visa isso. Só que, o que acontece? A gente tem que descobrir antes as nossas sombras, né? Que dói, né? Para desvelar o nosso potencial, né? Mostrar quem nós somos de fato. Então, os níveis são para isso, né? No primeiro nível, por exemplo, a gente trabalha muito com a questão da personalidade. O segundo é um nível mais de registros de alma, de conexão maior. E assim, sucessivamente, até a gente ter, de fato, a nossa essência mais ligada, o mais ligada possível. Mas a gente nunca descarta esses dois lados, né? O trabalho com o aqui e agora, o presente, a minha vida cotidiana, e essa conexão com o superior. Porque, na medida que a gente tem um vínculozinho, né? Um laço com esse nosso superior, com essa nossa essência, isso dá o objetivo para a gente poder trabalhar. Dá o objetivo, dá o sentido, dá a força, né? Porque a maioria das pessoas se perdem também no processo material mesmo, né? No processo de vida. É porque elas não têm esse contato, né? O que me motiva? O que me faz continuar vivendo? O que me motiva para eu sair do meu padrão de fraqueza, de dor, de sofrimento? Qual é o propósito de toda essa vida, né? Exatamente. Só para dar uma clareza aqui, né? Do que você está falando, para todo mundo que já me acompanha há bastante tempo, meus alunos, todo mundo, isso que o Deussi está falando é... O que aconteceu com ele é aquilo que eu sempre conto para vocês da minha morte que eu tive, e que quando eu levantei, eu levantei parece que com uma outra consciência, né? Essa reintegração monática que eu fiz com o meu eu superior, é exatamente isso que o Deussi ensina com métodos, né? Deussi, como a gente faz para chegar até esse nível de consciência, né? De reconexão com o nosso superior. Acho que eu entendi certo, né? Porque acho que todo mundo pode fazer essa jornada, né? De reintegração. E você, acho que... Você usa um termo que é o resgate de mestres, né? Que eu acho muito interessante isso. É, às vezes fica um pouco confuso, né? O pessoal, geralmente, quando falo assim, pergunta, tá, mas se é mestre, por que precisa de resgate? A questão é que eu procuro mostrar que todos nós somos mestres, né? Todos nós somos uma essência divina. Então, o resgate seria, na verdade, só dizer isso que eu estou dizendo agora, que todos nós somos essa essência. Agora, tem um objetivo, depois que a gente sabe isso, que reintegra isso a partir de um certo ponto. E esse objetivo é o seguinte, né? Tem esse outro lado do Moen Tian, que é mostrar uma espiritualidade renovada. Aí é uma coisa mais conceitual, mais de metafísica, né? De cosmogonia, né? De como estrutura-se o universo, né? E esse lado, ele vem renovar muito a questão da espiritualidade, desses conceitos todos, esotéricos e espiritualistas mesmo, de uma maneira geral. E nesse ponto, é bastante revolucionário, né? Então, tem um aspecto da energia em si, que ela é autoterapêutica, ou chamar assim, né? No autoconhecimento, autoterapia. E tem o aspecto conceitual, que é o outro pilar, né? Então, a gente tem três pilares, né? A meditação, a energia e a espiritualidade. E nesse aspecto da espiritualidade, a gente entendendo que a gente é uma essência e que isso pode se traduzir como esse aspecto da ascensão, né? Eu posso resolver essa questão ascensional ou do desenvolvimento pleno nessa vida. Então, se eu posso fazer isso nessa vida, cai por terra todos aqueles outros conceitos de precisar encarnar, de precisar sofrer de volta, de voltar aqui pra espiar coisas. E aí, a gente vai procurar resolver isso agora. E quando a gente tem essa consciência, existe uma outra coisa. Bom, o que eu vou ser depois que eu saio daqui? Aí, entra também um outro nível de resgate de mestres, porque tem um serviço a prestar depois que a gente sair daqui como um ascensionado. E esse serviço é um dos propósitos do Moitia, ajudar as pessoas a se tornarem, de fato, conscientes de que a sua evolução é agora, termina aqui, e que tenha um outro trabalho a partir desse ponto, né? Ou a partir do momento que passar pra esse outro lado, que é justamente auxiliar nesse plano que continua. É, e eu acho que todo mundo, ninguém percebe, ou não se lembra, né? Que antes da gente vir, a gente falou assim, não, dessa vez eu vou conseguir, né? Dessa vez eu vou fazer a reintegração, eu vou conseguir me reconectar de novo. Mas a gente vai se, né? Vai se distraindo com os outros caminhos, e a gente não faz essa reintegração. E é por isso que temos que retornar. Mas a gente nunca nasce com o objetivo de tentar e voltar de novo, né? A gente sempre nasce com o objetivo de, é agora, é agora que a gente tem que fazer essa reintegração, né? É isso mesmo. Isso é muito legal. E aí você falando, né, de toda essa reintegração, desse serviço que nós temos que fazer, aí me vem uma coisa assim, que eu sempre percebo, por exemplo, eu não consigo falar muito isso, mas eu falo com outras palavras. Quando a gente conversa com uma pessoa que está totalmente afastada do caminho, ou do propósito que ela veio fazer assim, que veio fazer aqui, né? Que não entende o sentido da vida, ela tem um olhar meio vazio, né? Ela tem assim aquela... São as pessoas que caem depressão, né? Que caem vícios. Elas têm um olhar vazio. E eu tenho... Eu sempre tive essa coisa de que essas pessoas que estão afastadas do seu eu superior, estão praticamente sem alma aqui. Estão vivendo aqui sem alma, né? Só que eu não falo assim diretamente porque as pessoas se machucam, né? Porque elas falam, como é que eu vou viver aqui no planeta Terra sem alma. Mas como é que você explica isso? Porque é uma coisa que eu vejo muito, né? É aquilo que a gente estava falando, né? Quando não existe esse contato interno, né? Essa falta de conexão com o seu interno, é muito fácil se perder mesmo. É muito fácil estar... Até eu tenho lá uma parte que fala também de sem almas, né? Que aí o pessoal se assusta muito. Será que eu sou? Será que eu não sou? Mas eu sempre... Eu ponho um problema, eu exponho um problema, mas eu dou uma solução. E a solução é justamente essa. É uma prática... A prática da meditação que seja, né? Que ela às vezes nos conecta ali com o quê? Conecta com uma dimensão de vida diferente, né? Quando a gente atinge o nível de meditação, o que ocorre? Aquele sentido de própria recepção, a gente se expande, né? Aquele expandir é uma cor incrível. Porque ele nos retira do sentido de que eu sou um miserável serzinho, assim, insignificante. Um ser que... Opa! Eu me expandi aqui, eu consigo me conectar com outras coisas. Estão sentindo diferente. Com certeza. Só a meditação. E aí, quando a gente entra ainda em outros níveis, nos quais a gente percebe... Pode perceber, estar sensível ao que os outros estão sentindo, né? Eu chamo assim uma empatia extrasensorial. É, uma compaixão que não tem explicação, né? É, então a gente consegue sentir o outro, se perceber também, né? Brincar, eu diria assim, um pouquinho com a questão do... Do como eu posso até ajudar o outro e se reajudar ao mesmo tempo, né? Porque quando o fluxo da energia vem e a gente transmite isso para o outro, ao mesmo tempo que o outro se sente bem, a gente também, né? É um método diferente, assim, nesse sentido. Então, assim, sem essa conexão interna, realmente fica muito difícil. Porque não tem sentido. Não tem sentido. É como se fosse um monte de zumbi andando por aí, né? Exatamente. São as pessoas que realmente vivem no sofrimento, na lamentação. E é o que eu sempre falo, né? O sofrimento é uma escolha, né? E a gente não tem necessidade de sofrer, porque o sofrimento é realmente um estado de consciência. E quando a gente faz essa reconexão, eu não sei se você vai concordar comigo agora, mas até 2019, foi quando eu tive essa morte, eu meditava muito, muito. Eu ficava duas horas, três horas meditando. Eu tinha essa necessidade de entrar em um nível gama, né? De onda cerebral. Mas depois que aconteceu isso comigo, eu não tenho mais essa necessidade de ficar uma hora sentada. É como assim, a hora que eu quiser entrar em estado de meditação, eu posso estar caminhando, eu posso estar fazendo qualquer coisa. Eu entro em um estado de observação, e eu percebo que a minha onda cerebral muda quando eu simplesmente não piscar de olhos, né? E eu já estou em um outro nível de consciência. Então, assim, você também acha que quando a gente alcança esse nível de consciência, não há mais essa necessidade de parar, de sentar e meditar? A gente consegue realmente, a qualquer momento, alcançar essa consciência de observação? Ou você acha que ainda é importante parar umas duas horas, três horas no dia? Não, eu acho que a amostra, a amostra de que a gente está melhor é justamente essa. De que quanto menos, né? Menos tempo a gente precisa para entender os nossos processos e até desfazer algumas coisas, porque a gente está suscetível a tudo na vida aqui ainda, né? É encarnado. Inclusive, isso é uma das coisas que o pessoal que começa, desde a chama, já vai percebendo, porque primeiro, assim, quem começa a entender ali o processo de meditação que eu ensino, né? Primeiro leva tempo. A pessoa diz, ah, não estou conseguindo, está demorando. Depois de um tempo, vai vendo, assim, que precisa de menos tempo. Aí eu digo assim, olha, continua aqui quem quer, né? Porque agora já entendeu que a respiração nos leva a um estado interno, que eu chamo o estado intermediário. Nesse estado intermediário é que a gente faz todo o processo real de desprogramar, de reprogramar, de tirar, ou mesmo de uma conexão ainda maior. E isso pode ser numa respiração, mas a gente tem que relocalizar isso. Então, o pessoal que vai amadurecendo nas técnicas aprende justamente que na medida que eles conseguem respirar e entrar nesse estado, aí o processo fica muito mais tranquilo. Agora, a gente falou de um nível de amadurecimento. Agora, aqueles que ainda estão ainda sem se perceberem, sem se conhecerem, esses ainda, nas primeiras meditações, elas podem ser perturbadoras, né? Extremamente perturbadoras. Porque elas vão primeiro brotar aquelas coisas daquele trabalho inicial de traumas, de problemas mesmo, né? De coisas que vivenciaram e não trabalharam. E aí depois, ou paralelamente, vem esse acalmar e realmente estava tudo muito rápido, muito simples. É, porque no começo é desconfortável você sentar com você mesmo e passar tempo com você que você nem se conhece, né? Aí você se lidar com as suas sombras, aquilo que você assusta, é desconfortável mesmo. Porque, assim, o que eu percebo, eu percebo um perigo das pessoas quando iniciam com a meditação, é como se fosse uma fuga, elas querem fugir daqui do mundo, né? Isso. Do que estão vendo. A anestesia. É, e preferem ficar lá o dia inteiro meditando, o dia inteiro no OM, né? Então, eu acho que isso é um pouco de perigo, né? Exatamente. As pessoas precisam entender que estão aqui para ter vivências humanas, né? Sim. E aí, né? E aí você... Desculpa, assim, mas é tão importante isso, né? Que existem esses dois lados, né? O lado do autoconhecimento com a meditação e o lado da anestesia. Isso. O anestesia é... Ah, eu medito todo dia. Por quê? Porque está vendo mesmo, de fato, algo? Porque eu duvido que se alguém realmente visse o que precisa ver, ficaria ali mais de meia hora. É. Verdade. Agora, se ficou 20 minutos, viu o que precisava, trabalhou naquilo, meia hora está suficiente. Volta no outro dia, né? Entrou em paz, tudo tranquilo. Agora, anestesia é outra coisa. É porque está fugindo de alguma coisa, né? É, exato. Disso, né? Desse ponto. Pois é. E aí, eu acho legal porque tem um outro grupinho de pessoa, né? Tem aquele grupinho de pessoa que fala assim, não, eu vou meditar porque quando eu estou meditando eu mato a saudade do meu planeta de origem. Eu tenho a sensação de que estou me encontrando de novo com a minha alma gêmea, eu fico morrendo. E as pessoas choram e reclamam porque estão aqui, né? Eu não me sinto bem aqui em casa, né? Aí eu sempre falo assim, nossa, a hora que você chega no seu coração, que você se reconecta com o seu eu superior, você chega em casa. Exatamente. Enquanto você está em casa, você está bem em qualquer lugar, né? Eu estou super feliz aqui no planeta Terra. Então, eu vou fazer de tudo para dar o meu melhor como um ser humano, né? E não como um espírito. E isso é muito bacana da gente ter falado sobre essa meditação. Eu acho essencial. Inclusive, tem, não estou só concordando, mas eu até tenho uma parte escrita sobre isso mesmo, né? Da fuga, no sentido do saudade de casa, é um terror. É. É realmente a pessoa que precisa olhar a vida agora, cotidiana. Isso. E não colocar a fuga numa espiritualidade bem duvidosa, bem duvidosa. É, esse é o despertar meio que conturbado, né? A pessoa fala, eu despertei, agora comecei a sofrer porque eu vi que eu não sou daqui, então eu quero voltar para o meu planeta. É, a gente está rindo, mas é sério. E tem muito, muito grande o número de pessoas que precisam olhar mesmo, olhar a sua vida, né? Deixar o passado e olhar a vida e seguir adiante. Sim, eu acho que é através realmente do autoconhecimento, né? Isso é muito importante. Eu acho legal a gente estar falando sobre isso, porque tem, eu acho que muitas pessoas que vão assistir aqui que estão passando exatamente por esse processo, sabe? Que estão no início da sua jornada do despertar e estão sofrendo, né? Estão sofrendo por estar aqui. Ah, e agora eu descobri a minha origem planetária, eu não quero ficar aqui, eu não sei porque eu estou aqui. Então, gente, isso é muito importante, né? O autoconhecimento, né? É você saber que se você está aqui é porque você escolheu, né? Você está aqui a serviço. E o Delci com o Moen Chan, né? Ele ajuda as pessoas a fazerem essa jornada de volta para a reintegração com o Eu Superior, né? Para saber que você... A casa, né? A volta para a casa e a volta para dentro, né? É, nos meus cursos eu sempre falo assim, a casa do pai, né? Isso, a casa do pai. Eu sempre chamo quando a gente faz a reintegração da casa do pai. Isso, eu falo isso em todos os meus cursos, vamos voltar para a casa do pai, né? Isso, e quando a gente volta para a casa do pai, a gente se sente abraçado e se sente bem em todos os lugares. Porque enquanto a gente não fizer essa reconexão, não adianta mudar de país, mudar de marido, mudar de emprego. A gente nunca vai estar feliz, vai estar sempre a mesma coisa. Eu acho isso muito legal. Falando novamente sobre o resgate dos mestres, né? E eu acho que isso também é uma coisa que a gente poderia desmistificar aqui. A gente conversou sobre isso, sobre as nossas partes, né? A nossa mônada tem as suas partes e as pessoas me perguntam, tá, Karen, você faz lá a sua reintegração, você volta para o seu eu superior, né? Mas e as suas outras partes? Você vai resgatá-las também? Como é que elas vão ficar sozinhas? Ou você vai ter que ficar voltando até todo mundo voltar, né? Como é que você responde isso? É, eu vejo assim, aqui tem alguns lados disso, né? Primeiro, teve uma literatura, assim, que exagerou um pouquinho nisso, né? Exagerou bastante, eu diria até. Que fazia com que as pessoas não só buscassem a uma gêmea, como partes suas e até... Alguns chamam até fractais, né? No entanto, assim, eu gosto muito de colocar, assim, que se a gente ficar nessa, a gente se fragmenta ainda mais. E aí acontece uma coisa que é uma dissociação até da personalidade mesmo, né? É a separação, né? A separação da personalidade mesmo, né? Que é uma coisa muito perigosa, é um problema mental mesmo, né? Uma doença mental aí, né? Isso. Você divide mais do que tu pensa. E é perigoso. Então, assim, dentro do que eu gosto de fazer, de mostrar, e aí pode ser talvez uma visão só minha, não sei, eu gosto de que aquele que está no processo evolutivo, ele tenha um decreto, né? Que é assim, eu assumo as rédeas da minha evolução e qualquer parte minha, qualquer subpersonalidade, qualquer parte que tenha influenciado na minha vida, nesse momento agora, eu rompo com isso e sigo aqui. E esse seguir aqui resolve essas outras partes que, por ventura, ainda estejam por aí. porque, na verdade, essa força da rédea evolutiva, ela é tudo que a gente precisa para essa conexão superior. E se alguma parte, se ainda estiver por aí, no momento da volta, né? Volta lá, para o outro lado, na volta para casa mesmo, isso vai se resolver totalmente. E não é, nunca vai ser a nossa, a nossa alçada, pegar cada uma delas pelo braço. Exatamente. Aí ele diz assim, ah, e se o outro fez isso? Não importa, tu está aqui agora pensando comigo, então tu é o, como é que se chama, o condutor dessa carroça. É. As pessoas acham um pouquinho, assim, egoísta quando eu falo isso, mas eu sempre falo assim, a gente veio aqui para cuidar do nosso quadradinho, o nosso mundo, né? E que se o nosso mundo estiver bem, se ele estiver funcionando, e pronto, os outros também vão estar bem, né? Porque eu acredito também que quando a gente faz essa reconexão, a força é tão grande que a gente acaba ajudando, né? Exatamente. Essas outras partes, assim, se aquelas estejam ali, né? Então eu acho que isso é também legal de falar, porque as pessoas acham que se eu fiz essa reconexão, então eu tenho que ajudar cada um e tenho que ir lá pegar as partes e juntar tudo, se a minha alma não vai estar completa, né? Não, nunca aconteceria isso. Isso aí é realmente, assim, uma daquelas grandes confusões que a literatura esotérica, muitos grupos fizeram isso aí, por bastante tempo. Acho que um dos maiores autores, assim, que escreveu sobre isso até foi o Joshua David Stone, né? Não sei. Na época ali que foi bem derivado ainda de outras escolas mais antigas, mas que causou realmente muita confusão. Eu acho que causou muita confusão. É mesmo. Você sabe que quando eu tive essa experiência, muitas pessoas me falaram para ler alguns livros, né? Mas eu sempre tive... Olha, eu leio todos os livros que você me der, Deuci, mas quando tem a ver com espiritualidade, com o cosmos, assim, eu tomo muito cuidado, sabe? Então, eu procurei não ler nenhum livro. Aí eu conversei, né, com o meu ex-superior, eu disse assim, já que aconteceu isso comigo, então, eu quero saber de vocês, né? Eu não quero ler um livro. E aí foi quando eles me deram aquele curso de 21 dias e me explicaram através desse curso o que aconteceu, né? Então, assim, eu tomo muito cuidado. Aqui na minha casa, eu não tenho nenhum livro, nenhum livro sobre espiritualidade, né? Assim, depois que eu recebi todas essas informações, aí eu tenho vontade de, de vez em quando, escutar outras pessoas, né? Para saber se ressoa, né? Onde está dando alguma diferença de informação. Mas até eu não receber informação deles, eu procuro não ler nenhum livro. Mas, livro de espiritualidade aqui em casa, eu realmente não tenho, né? É, tu sabe que eu, por muito tempo, também não indiquei, assim, para... Mas o pessoal é curioso, né? Então, mesmo que a gente siga, assim, uma linha X e eu tenha, por exemplo, assim, tu entra no Moen Chan, eu tenho, eu tenho um método, né? Então, eu sei o que vai estar sendo desbloqueado a cada momento. Sim. Em algum momento, eu pedi, assim, a fidelidade por aquilo que estava sendo trabalhado, né? Mas é muito difícil. As pessoas aí faziam iniciações em todas as outras... Claro. Em todas as outras coisas que viam. E esses caminhos ficam um pouco demorados, assim, né? Ou no meio de algo... Turbulentos, eu acho. Isso. No meio de algo que tu está fazendo, surge uma outra questão. E aí foge do resultado que a gente espera, né? Porque eu só me decidi, né? Fazer essa jornada com você também, porque ressoou. Ressoou. Eu vejo que a gente conversou e ressoou e a gente sente a energia também, né? Mas é uma coisa, assim, que realmente eu sou muito cauteloso com livros, com informações de fora. Eu também. Ainda a gente está em um número pequeno, né? Porque eu não sou só cauteloso, eu sou rígido em relação ao que eu preciso manifestar. E a associação com outras pessoas, grupos, eu tive muitas ofertas inimagináveis, mas eu nunca aceitei nenhuma. Eu acredito. Por conta do compromisso, de fato, que tem com o que essa energia... A lealdade, né? Exatamente. A lealdade do seu trabalho. Não seria a mesma coisa. Eu nem poderia dizer mais que é a energia mais potente. É, mas eu também vejo dessa maneira. E eu acho assim, eu me sinto melhor assim, sabe? Eu me sinto mais confiável quando eles me passam as informações por eles, né? Sem dúvida. E aí é uma curiosidade agora, né? Porque você trabalha com a energia de Andrômeda. Ou podemos falar que você é um ser andrômedano encarnado? Olha, existem as duas coisas. Só que essa conexão, por exemplo, nesse planeta, eu já estou aqui há mais de 200 mil anos. O que acontece agora é que tem uma fase, assim, que está extremamente em vias de aproximação. E essa energia de Andrômeda, tanto que o Shohan, dos sete raios agora, é Saint-Germain, que é a própria energia de Andrômeda vindo. E o que é essa energia? É a transmutação. Transmutação. Então, a gente é essencialmente transmutação. Ele também tem esse vínculo direto, né? E por conta disso, né? Dessa origem, digamos que é, na verdade, uma origem dimensional, não é propriamente, ah, morou lá no planeta X, porque Andrômeda é imenso, né? Uma galáxia. Então, não sei que lugar seria, né? Não importa isso, porque também é tanto tempo. Sim. Mas importa, sim, a essência, né? A essência daquela dimensão que, quando se manifesta, abre a possibilidade de transmutação maior. Aqui, né? Para todos os que o usam. Então, por isso também, ele é um potente transmutador mesmo, né? Transformador de quem utiliza a energia. Então, tem esse lado, assim, que eu acho que é o essencial do método, né? E da minha essência, digamos, né? E também porque, como essa minha essência está fora, digamos, de tudo o que foi criado no planeta, e que permitiu que o planeta tivesse essa terceira dimensão, né? Tem todo um, justamente, um impulso para que todos saiam disso também. Entendi. Então, aí justifica bem essa questão. E quando foi que você percebeu que você trabalhava com a energia dos andrômedanos? Isso, essencialmente, a partir do ano 2000. Foi. Foi lá quando aconteceu toda aquela iluminação. Exatamente. Entendi. Porque foi ali quando... Desculpa. Não, porque você falou que você viu os arcturianos, né? Aí eu pensei, bom, então você trabalha com a energia dos arcturianos, né? Mas é que durante ali aquela formação, digamos assim, né? Eu estava numa formação, aí tinha arcturiano, pleidiano, siriano. Ah, tinha a turma toda. Toda, toda. Antes, inclusive, né? Tive contato ali com o Astar, né? Teve um momento, assim, que eu acho que foi um cume antes da minha... Antes de noventa e... Noventa e oito, noventa e nove, que ele me mostrou como ele via. Ah, que legal. E foi assim, sabe? Um ser daquela dimensão é um ser multidimensional. E na aura, na aura dele, estão milhares de outros seres, pessoas também encarnadas. Então, eu não sei o que acontece, mas foi uma explosão, assim, no sentido da minha consciência, porque imagina, assim, como se tivesse um milhão de olhos e tu conseguisse olhar todos ao mesmo tempo. Uhum. Sim. Foi isso que ele me mostrou. Incrível. Foi uma experiência, assim, que realmente abriu, assim, a minha consciência. E aquilo me trouxe alguns efeitos colateriais, porque depois, quando eu comecei meu trabalho, o que que acontecia? Alguém abria uma página de um livro e eu sabia que página estavam lendo, eu sabia que problema tinha, tudo. Nossa, Deus do céu. Só que aí, isso também não me deixava viver, né? E aí, às vezes, eu tinha que me concentrar e estava... Aí, isso, eu fui conseguindo... Equilibrar, porque eu acho que você se conectou com todos, né? Isso. Aí eu consegui me equilibrando, assim, aí alguns perguntam alguma coisa e eu digo, olha, isso quem tem que descobrir é tu, né? Porque aí, você não fugiria do trabalho original, né? Mas a possibilidade dessa abertura, assim, é algo... A visão de acima, de tu saber o destino. Isso nos traz segurança para o nosso trabalho também. Então, são níveis de experiência, assim, que tu sabe, assim, a situação hoje, ela pode ser extremamente terrível para alguém. mas, se tu olhar, né? Essa certeza do que vem depois, ela é extremamente curativa para quem está olhando também, né? Isso é libertador, né? Porque o que aconteceu comigo é que eu percebi o que aconteceu antes do agora e o que irá acontecer depois do agora. É tipo assim, é um círculo, né? É um caminho que a gente faz e não para. E quando a gente acorda para esse mestre interior, a gente percebe o que foi e o que ainda há de ser. E isso foi uma libertação para mim, né? Então, acho muito, muito interessante. Eu trabalho, não sei nem como se você fala, eu trabalho com a energia de dromedano, mas, assim, eu me reconectei com a energia... Não, né? Não, é que eu nem sei como é que a gente fala, mas eu me reconectei com a energia dos lirianos, sabe? Há pouco tempo. Então, eu venho recebendo bastante informações dos lirianos e eu acho, assim, isso muito interessante porque é para mim novo isso, né? É uma coisa, assim, que ainda estou recebendo as informações. Isso é interessante, sim. Eu acho que todos têm um nível que precisa dessa conexão também. E uma coisa só que eu quero dizer, assim, quando eu falo dessas níveis de consciência mais, assim, é porque eu quero que todos tenham isso, entende? No meu trabalho, eu quero nada menos que o máximo para cada um que chega. Então, eu trabalho incessantemente para que, de alguma maneira, todos descubram aquilo que está podendo e para que, sim, possam manifestar todo esse potencial. Esse sempre é o meu trabalho real. Isso é muito lindo. E isso é muito, né? Isso é muito tchan. E como é que a gente faz para... Agora, a gente, com essa live, a gente vai conseguir falar para as pessoas fazerem parte também do muito tchan, né? Tem datas específicas para as pessoas entrarem no curso. A gente vai deixar na descrição aqui todos os links do DLC, né? Mas como é que a gente entra em contato com o muito tchan? Para entrar, precisa passar pela jornada essa dos 21 dias da chama, né? Porque é o momento que eu posso apresentar mesmo, né? E não é apresentar, como eu disse intelectualmente, é apresentar a energia para que possam usar mesmo, né? Quando eu sempre digo, não tem como eu te dizer assim, olha que prato gostoso que eu fiz e eu como e tu não sentiu nada, né? Então, eu preciso dar algo, né? E esse algo é bastante coisa já no início. Então, tem épocas, né? É agora, fevereiro, depois acho que só... Acho que outubro, se não me engano, a nova turma. Duas vezes por ano, assim que eu faço. Duas vezes por ano. Então, é só as pessoas, elas vão ter o link, né? Onde elas vão poder estar se inscrevendo. O início é 7 de março, a apresentação, 7 e 9 de março, a apresentação. E a jornada começa mesmo dia 11, com a iniciação, mais 21 dias, até a entrada do nível 1. Para quem quiser, nível 1. Quem não quiser, Olha aí, gente. Dá tempo ainda de você se inscrever para começar no dia 7 de março, junto comigo, que eu vou estar começando também. E eu estou levando uma turma junto comigo para conversar, começar junto comigo, né? Então, a gente vai deixar todas as descrições aqui embaixo, todos os contatos, né? Para você estar entrando em contato com o Deussi. E eu acho que eu fiz as perguntas que eu queria fazer para você, matei minha curiosidade com bastante coisa. E você gostaria de passar alguma mensagem para as pessoas que estão nesse caminho do despertar, né? Porque só cai aqui no meu canal quem está nessa jornada. O que você gostaria de falar para essas pessoas? Olha, eu acho sim. Aqui, eu acho não. Eu tenho uma certeza que o autoconhecimento sempre vale a pena. E se, por acaso, tiver, em decorrência disso, algum percalço, alguma dor que surja, essa é a oportunidade de olhar para isso. Especialmente quando a gente tem um acompanhamento sério, seguro, né? A meditação que a gente faz, as técnicas, elas sempre nos dão indicações. E mesmo que seja, assim, algo tão ruim, tão profundo, de tanto sofrimento, às vezes também a gente pede para a pessoa dar um tempo e ela ir procurar um nível mais psicológico de auxílio e depois volta. Aí sim, com a oportunidade de crescer mais. Mas, assim, autoconhecimento sempre vale a pena. Desenvolvimento interno sempre vale a pena. E quando a gente consegue entender essa questão mesmo da conexão interna, nunca mais a gente volta a ser o mesmo. Mas sempre é para melhor. Que bacana. Desi, eu estou muito, muito feliz mesmo de conhecer você. Feliz que você vai ser meu professor agora, em poucos dias, né? Feliz mesmo de poder ter encontrado uma pessoa que fale a mesma língua, né? Que tenha o mesmo entendimento das coisas. Eu acho que isso é muito importante a gente ter esse reencontro, né? Para passar por essa trajetória agora. Então, eu fico muito, muito feliz e muito honrado por você ter estado aqui, né? Com a gente. Obrigada pelo seu tempo, né? Por cada palavra. Obrigado a você. Obrigada a ti. Obrigada mesmo. E a gente fica em contato, né? A gente vai ficar em contato. e vamos tentar passar a mensagem juntos aí, né? Para todo mundo que esteja necessitando. Então, para todo que assistiu esse vídeo, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Não esqueçam de deixar a curtida, se inscrever no canal, porque assim o YouTube começa a compartilhar esses vídeos, que eu acho que é muito importante no dia de hoje as pessoas terem essas informações, né? Para abrirem um pouquinho mais os olhos e expandir a mente. Então, muito obrigada. Um beijo no coração de todo mundo. Muita paz e muito amor. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. E até o próximo vídeo.